E a bicha já tá em funcionamento Trabalhizada Vamos ir com a soja Vamos ver se não vai rascar ali no fim Não, tá longe Tem um fio de choque aqui Passa desse lado pra lá O Mercedes funcionando Estou filmando pra vocês pegando Porque o telefone estava desligado E nem deu tempo de ir lá ligar Pra filmar pra vocês Vendo o motor funcionar Bastante tempo parado e pegou bem pessoal Quem tem máquina com motor Mercedes É fácil de pegar Pegou com bastante tempo parado pessoal Não estou falando mentira pessoal Pode perguntar para os mecânicos Os motores mais fáceis ali de pegar É o Mercedes né Bão de pega porque tá louco Passa um milhozinho ali pra se laje Não filmei também Porque não deu tempo né gurizada Tá nascendo bicho Plantemos segunda Hoje é quinta E tá Tá bonito pessoal Deu uma chuva foi Sesta e sábado Tá bonito pessoal Milhozinho Se chovesse em fim de semana Que tá marcando chuva Vai ser louco Vai ali no toque né A lavoura lá perto de casa Mas não tem como entrar por lado E tem que rodear Quando eu estiver lá na lavoura Eu volto com vocês Iniciemos aí gurizada Essa aí é o Primeiro sóio que nós plantemos É o LG Acho que é o Cinquenta e seis Alguma coisa pessoal Ou tô bastante enganado Olha pessoal Felizmente por causa da seca Hoje o pai veio aqui de manhã E ô pessoal Ó o sóio já tá deboiando Sem coer ó Olha ó Abrindo tudo as vagues já ó Tu encosta já cai tudo os grãos Praticamente né Então pra coer ali no murinete Vai cair bastante Ai ai Infelizmente o sóio tá uma porcaria né Aqui não é nem meio etário Acho que nós vamos coer um Dois, três sacos Dois sacos a três Mais do que isso esquece Né Olha pessoal Tá deboiando aqui ó Tá tudo os caixinhos abertos aí Tá louco Água lisada Tá tudo aqui no chão Sem coer já Já dá pra ver Grão no chão É complicado a coisa De soja baixinho Dá no joelho aí ó E toma aí Agora é quatro Quatro e meia da tarde Foi de última hora Pra nós coer isso aqui pessoal Porque o pai passou aqui de manhã E ele viu que tava Deboiando né Daí tem que ir coer Não adianta Daí que ele viu Que tava deboiando Daí não tinha diesel Tinha que buscar diesel Atrasou mais ainda Também tinha um Tinha um chão Os pneus na máquina Que tinha uns murchos Também ó Tava limpando os filtros ali Lá da Do ar Do climatizador Pra ser mais específico né Da máquina Vamos ver se não vai botar tudo fora né O grãozinho tá uma bosta Vamos lá Vamos ver o que que o pai acha Vamos lá falar com ele Faz um positivo Faz um positivo pro vídeo aí Que que vai olhar se tá jogando fora Aqui não tem nada Não tem que olhar no chão né Ô que tá fazendo poeira Mas soja nada É verdade Tá louco ó Vamos ver aqui se na peneira Tá jogando fora ou não É não vai dar pra ver muito bem Porque já Já tá deboiado Desde o Onde nem tá corrido Já tá deboiado né pessoal Tá louco É Olha o sojinho pessoal E a tristeza Esse aí é o primeiro Que nós plantemos Os outros Olha pessoal Não sei se vai dar colheita Se esse aqui já tá feio Imagina os outros Que sofrando mais Com a seca né Porque Que plantaram mais depois Que esse aqui Esse aqui nós plantemos Quando tinha trigo ainda pra colher Ih Não tinha nem colhido Metade das lavouras de trigo Nós já tinha plantado Esse canto aqui Um canteirinho pequeno ó Ali é o potreiro das vacas Aqui nós fizemos um canteirinho Que tinha mandioca no passado né Daí plantemos aí E a verdona aí Infelizmente a primeira safra de soja Dela vai ser uma porcarinha né pessoal Soja não vai dar nada Olha ó É que vem Poeira pelo menos Tá levantando Mas olha nada Uns galãozinhos de água Porque parecia que eu Parece que o O radiador ele tem um furinho Eu falo tudo a verdade pessoal Se tiver a coisa pra falar Tem que falar né Olha ó Nem tá dando pai ó Tá louco Tem soja meio verde no meio também né Super verde Tamo na lida da casa ainda Mas viemos aqui com esse pedacinho Nem deu tempo de colocar a lata ali do lado né Que foi de última hora que nós ia conhecer aqui Ali nem tem nada ó Todas as bases já abertas Já caído no chão Um grão Pessoal E pessoal E pessoal Você que não é inscrito no canal Já se inscreva aí Pra dar aquela força Deixa o like E vão né Né pessoal Pra ajudar o canal aí Se puder compartilhar também Comentar o que achou do vídeo aí Se também tá Tá seca aí na sua Sua região aí Agora vem uma boeira na casa Comenta aí que estado que é Se quiser pra mandar Salve Pode comentar aí nos comentários Que vamos ler todos os comentários Não vamos deixar nenhum pra trás É isso aí Dividimos ali o pedaço no meio Porque tem um fio ali da internet Que ele é muito baixo Que ele fica enroscando na máquina né Se não leva tudo fora Isso aí já faz a cagada Vai me dizer que já deu cagada Embuchou? Tá louco pessoal Embuchou a máquina Pegou um verde ali Fedeu o correio Até ali embuchou Bárbaridade Agora desembuchar Até o Lulí Vai ligar agora Pra ver se vai Se vai desembuchar Tiremos um pouco ali Do cilindro Peguemos aí Em cima do soja Olha se vai Aqui pegou uma bucha Meio verde Por isso que deu Uma enluchada Solta contra aqui Nem tô vendo Se tá filmando certo aí Me desculpa aí Se não tá te vendo Filmando certo aí pessoal Inha nossa lá A boa rama Que essa aí Eu tá louco Irru Olha Tá Pô Branco Tá louco né Grisado Grisado O que que tu tem pra dizer Dessa colheita aí Que que tu tem pra dizer aí Que é a russa coisa Grisado O carro ali ó Verde E o que tem Gachando Pessoal Coisa tá ruim Levanta um pouco Lá Doida tá ruim Pessoal E os outros vai ser pior Vai ser pior Os outros Que variedade que é esse aqui Que é o LG qual Não é o LG Não me recordo No meio do dia No ano passado Tem uns 60 Sacos coletórios Esse ano Gente Vai dar Dois, três Quatro, cinco Talvez Tá louco né O que fazer pessoal Vamos colher O que tem Vamos né Vou contar pessoal Que coisa tá russa E o que que tá achando Destruído Foco Bastante Foco Também Não dá pra nem A minha máquina ligada E a tricolagem Ali como é que tão Tá legal Esses gai aí Deveriam fazer mais alto Esse guia né É Porque tem um Acho que o Basta é muito longe um do outro Não dá pra nem ouvir o barulho Da máquina Show de bola né Show de bola Agora não pega poeira né Isso aí Quanto tempo Que vocês estavam com a Mil 20 anos 25 anos Pessoal Pegando no pó né A Milzinha nunca deixou mal ninguém Mas vai embora É uma maquininha pequena Mas vai Vai ser redinha Ela fora pequena É uma baita máquina Dá muita diferença Dessa aqui pra Mil Dá bastantinha A diferença Da cabina Pescoço Comprido E colher mais limpa Ou não Colher mais limpa Talvez Olha a pesada Acho que deu uns Uns três sacos Aí ó Mais duas passadas E terminemos Aí Vou filmar um pouco Aqui de cima Pra vocês Olha aí ó Aqui tem um pouco De pedra Tem que cuidar De pedra Tem que colher baixa Pra aproveitar Tudo soja Porque Tá baixinho Já E coisa Só vai que vai A verdona Aí ó Nós aqui né Paragulizado Go As rainhas Grão tão bem feio Deus o livre Espero que ano que vem Não seja Uma seca Dessa Tomara Deus Que normaliza A chuva Tomara Né pessoal Porque assim Não dá É feia a coisa Tchau Tchau